E eu acabei achando aqui umas coisas muito interessantes, que são os crachás que a gente participa dos shows, tá? Olha quanto crachá bacana que eu tenho aqui, e eu vou falar um pouco de cada um pra vocês, pra vocês verem um pouco das aventuras que eu já passei aí com a mão do surto. O primeiro crachá que eu vou falar aqui é esse aqui, ó, crachá do Rock Goal, surto... Tá de cabeça pra baixo, surto Tijuana, olha só, foi o time, a gente perdeu de 8x1, né, pro time dos pagodeiros, que foi o campeão. A gente só perdeu pros caras porque eles foram campeão do Rock Goal, tá entendendo? Não era porque eles tinham técnico rivelino, não, nem porque treinavam pra jogar aquela, e a gente só fazia beber e curtir. Então, olha aí, caixazinho do Rock Goal, foi no dia 28, não lembro o mês, não lembro o ano, acho que foi 2001. Vamos lá, vamos lá, outro caixazinho sensacional é esse aqui, hein, olha só, no dia 21 de janeiro, elenco, palco mundo, Rock in Rio. Eita, esse cartãozinho aqui, acesso maravilhoso ao Rock in Rio, né, e as aventuras do Rock in Rio já devem ter visto, né, Tem uma entrevista que eu dei no portal G1, muito legal, vocês podem ver lá, as aventuras do surto no Rock in Rio, né, Além de outras lives que eu fiz, a live do Eu Sou Skatista, a live do Dom Marcito, eu conto várias curiosidades aí do Rock in Rio, No dia 21 de janeiro, olha que legal, ô, surto. Vamos lá, outra coisa interessante, aqui, acesso livre, na verdade, esse aqui era o crachá de acesso à área VIP do Rock in Rio, né, A gente vai ter uma fotozinha lá na hora, olha que foto maravilhosa, opa, olha aí, coisa mais linda, né, Tá aqui que tá escrito aqui, ó, Comissão Organizadora do Rock in Rio por um Mundo Melhor, América Online e Polaroid, Tenho o prazer de convidar você pra comemorar mais uma parceria, segunda de noite, dia 4 de dezembro, Acesso do Rock in Rio Café. Ah, mano, então presta atenção, isso aqui é o acesso ao Rock in Rio Café numa festa que houve do Rock in Rio, Então, retira a informação errada que eu acabei de dar, e olha aqui, dia 4 de dezembro, às 21 horas, Uma festa, uma festa onde todo mundo das bandas estavam convidados, lá no Rock in Rio Café, Que era no, 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 no barra Shopping, ó, eita, olha que legal esse aqui, hein, VIP MTV, a festa da MTV, uma festa da MTV, né, festa 10 anos MTV, no Crede Carral, No dia 18 do 10 de 2000, às 21 horas, na Avenida Nações Unidas, Você ia pra essa festa 10 anos, a entrada especial palco, 10 anos MTV, Caixazinho sensacional, né, olha que massa, cara, Vamos lá, mais outro que eu achar aqui, ó, Quem lembra desse aqui, Segundo show Mix FM Músico, Segundo show da Mix FM, da 106, dia 26 de novembro, A Mix FM fazia muitos shows, né, de rádio, com vários artistas, né, Os artistas trocavam os shows pela, era a forma de pagar o jabá, né, Era show para a exibição da música na rádio, Uma das apresentações do surto da Mix FM, Esse aqui, olha só, ATL Hall, O Surto, Franklin Músico Credencial ATL Hall, Olha aí, Como é que era, Esse aqui, cara, Abertura do show do The Cult, Olha que legal, O Surto The Cult, Na ATL Hall, No Rio de Janeiro, O Surto The Cult, Grande show, Tive a oportunidade de conhecer os caras do The Cult, Nesse show aqui, Muito bom, Esse aqui, a Raquel, a minha esposa, Também foi, Ganhou a credencial dela, né, Só para lembrar, Olha aqui, O Surto The Cult, Muito bom, E vamos lá, Continua aqui, O Surto, Hotel Hall, A credencial ainda, Era a credencial para a pista, E a credencial para o acesso, Tinha dois crachás, O acesso ao backstage, E vamos lá, Bienal da Cultura, Bienal da Cultura, Olha aqui, Essa aqui, E é Produções, Olha que legal, Vamos ver se eu lembro, De onde foi esse evento, De 7 a 10 de dezembro do ano 2000, Na TV Cultura, Bienal da Cultura, Essa foi com o Surto, Com certeza, Né, E olha que legal, Esse aqui, Backstage, Cidade Rock, Quem gosta de rock, Vai querer estar lá, Você está convidado, Para a festa de lançamento, Da, Da cidade, Rádio Rock, Rádio mais rock, Local, Rock in Rio Café, Avenida das Américas, No Barra Shopping, No Barra Shopping, Oh, Beleza, Aniversário da Rádio Cidade, Na data do dia 23 de 10 de 2000, Muito bom, E vamos lá, Olha esse, Muito legal, Esse aqui com o Surto, Em 2001, Esse show foi sensacional, Se eu não me engano, 80 mil pessoas, 180 mil pessoas, Sei lá, Milhares de pessoas, Aonde? Na Praça da Apoteose, Olha só o dia do rock, Olha só que legal, Vamos ver a galera que tocou, O Surto, O Pato Fute, Ruan, Atenas Sácia, Planet Ramp, Cidade Negra, Engenheiros Havaí, Muito legal, Esse show, Na Apoteose, Ali, Toquei ali, Embaixo daquele biquíni, Ali, É clássico, Toda vez que eu não mostro no carnaval, Eu me lembro, Ah, Já toquei ali naquele lugar, Que irado, Esse show aqui, No Dia Mundial do Rock, Que foi um show, Patrocinado pela Rádio Cidade, Na do Rio, E vamos lá, Esse outro show, Foi maravilhoso, Nesses dias, A 89 Rock, Colocou, Né, O cartazinho, Desse show aqui, 15 anos da Rádio 89 Rock, Olha só que legal, Esse crachazinho, Com The Cult também, Né, A gente tocou com The Cult, No Rio de Janeiro, E com The Cult, Em São Paulo, Só que em São Paulo, Foi no show, Na 89 Rock, As bandas eram, The Remens, Raimundos, Nat Routes, Capital Inicial, Tribu de Jato, E Ruana, Rombora e o Surto, Dia 15 do 11 do ano 2000, Show, Legal, Esse show foi muito bom, Esse show, Se não me engano, Também, Milhares de pessoas, Eu estava confundindo, Já com outros seletos, Eu ia dizer besteira, E para finalizar aqui, Nós temos, Esse show, Pop Rock BH, Belo Horizonte, Pop Rock Brasil, 2001, Amigos da Água, No Surto, No Sábado, Terminou esse show, A gente pegou um jatinho, E foi trocar no Pop Rock em Vitória, Pela primeira vez, A banda pegava um jatinho, Para fazer show, E esse show, Foi para mim, O melhor show, Que o Surto fez, Até hoje, Para 180 mil pessoas, No Mineirão, E foi um show sensacional, Foi bem melhor, Que o show do Rock em Rio, A gente já estava, Experiente, E foi bem melhor, E também, Para milhares e centenas, E milhares de pessoas, Então é isso galera, Olha que legal, Eu guardei aqui, Alguns crachás, Espero que vocês tenham gostado, Desse revival, Beleza? Acompanhe nosso canal, Deixa seu like, Se gostou, Se inscreve no canal, E tamo junto meu brother, Valeu!